Convidar a tripulação inteira, mas é claro, quanto mais melhor, eu acho. Que tal convidar uma pessoa desconhecida, comandante? Também podemos criar um acompanhante. Sim, não deve ser difícil, certo? A meia, uma máscara, meia. Vai ser a meia. Puta merda, a meia ser acompanhante, gente? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Se é que vocês me entendem. A meia.